Oi meninas, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu vim responder uma tag da K159. Fiquei feliz dela ter me tagueado. E também vim desejar boas festas também, boas festas de virada de ano. Creio que está todo mundo bem, pelo que eu vejo aqui nos canais. Todo mundo feliz. E eu vou responder essa tag de 25 questões aleatórias. Deixa eu arrumar aqui a câmera bonitinha. A primeira é assim. Com o que você não pode sair de casa? Não, com o que você não pode sair de casa sem? Uma coisa assim. Imprecedível. Eu não saio de casa sem o... Bendito do óculos. Necessito 24 horas. Só não necessito para dormir. Porém, o óculos. Segunda. Marca favorita de maquiagem nacional ou internacional? Como... Eu nunca fui muito assim de estar usando marcas, aquelas coisas requintadas, internacional. Até porque eu vivia em outro mundo. Então era uma... Era marca. Avonatura e pronto. Aí hoje, como eu estou conhecendo novos caminhos de make, eu conheci há pouco tempo a Vult. Eu gosto muito da Vult. Algumas coisas da natura eu gosto. Mas é assim... Se eu gostar, for bem pigmentado, não for aquele cheiro muito forte, eu uso tranquilo. Qual a sua flor preferida? Favorita. De cara, eu amo de paixão a margarida. Branquinho com amarelo, eu sou apaixonada. Adoro, adoro, adoro. Linda. Perfume favorito. O perfume favorito que eu gosto é o que eu estou usando no momento. A cada... Vai acabando um, eu compro outro, mas não compro nada igual. Estou usando no momento é o Miríade, do Boticário. Eu amo de paixão. É um perfume que marca, sim. Gosto muito. Saltos ou rasteiras? Depende. Se eu pudesse, a todo tempo de salto eu estaria. Mas os pezinhos não aguentam. Então, para trabalhar uma sapatilha baixinha, para sair um saltinho, vai bem. A cor favorita, minha cor favorita. Gente, o que dá na pele eu uso. Eu adoro, adoro, adoro amarelo. Mas, e eu nem tenho tanta roupa amarela. Gosto de amarelo. Apesar de eu ser amarela, eu adoro amarelo. Você bebe energético? Bebo. Gosto. Não pelo fato de, ai, vai me dar energia, aquela coisa toda. Mas é porque eu gosto. Estamos na nona. Qual o seu hidratante favorito? O hidratante favorito também. Gosto muito dos hidratantes do Boticário. Mas, no momento, eu estou usando Nivea. Comprei uns quatro. Uma amiga minha estava vendendo baratinho. Eu fui lá, comprei uns quatro. Vou passar uns dias sem comprar hidratante. Comprei vários. Pele seca, pele mista, verão, um monte. Gosto do... Então, eu estou usando Nivea. Gosto. Décima. Você pretende se casar? Olha. Eu sou casada. Vai fazer oito anos. E mais, faz oito anos. O meu bebê. João Cleiton. Qualquer dia eu mostro ele pra você. Você se irrita fácil? Me irrito. Já fui mais. Hoje em dia, é pouco. Mas eu me irrito muito fácil. Eu sou fresca. Tenho que admitir isso. Mas foi legal. Mas foi legal. Você errói unhas? Não. Não roubo. Tá curtinha? Tá curtinha, mas é porque eu cortei. Dei uma quebradinha numa. Eu vou e corto tudo, ó. Azuzinho. É uma marca legal. Depois eu tenho que fazer um vídeo de uns esmaltes que eu comprei pra vocês. Décima terceira. Você já chegou perto da morte? Graças a Deus, nunca. Mas, pra você morrer, precisa estar vivo, não é verdade? Então, seja lá o que Deus quiser. Onde você estava há três horas atrás? No meu trabalho. Eu trabalho no supermercado. Aqui na minha cidade. Você está apaixonada? Eu sempre estou apaixonada. Seja pelo meu marido. Seja por uma coisa qualquer. Mas, sempre estou apaixonada. Pode ser qualquer motivo. Eu sou uma interna apaixonada. Quando foi a última vez que você foi ao shopping? Ao shopping, eu fui... Na minha cidade não tem, mas eu morava em Natal, o ano passado. Acho que tem um ano. Um ano eu fui no shopping. Eu não sou muito fã de shopping, não. Deu muita paciência, não. Pessoal muito fresquinho. Que não se ofenda porque trabalha no shopping, quem tem longe de shopping. Mas, é a gente que não tem costume com essas coisas. Às vezes, vem aquela loja assim, cheia de vidro. Aí, fica vergonha de entrar. Mas, eu gosto. É, mais ou menos. Você assistiu algum filme nos últimos cinco dias? Eu assisto filme sempre. Quase um dia eu estou assistindo filme. Eu tenho até que levar um filme na locadora. Mas, sim, eu estou assistindo. Terror, comédia, o que vinha é o traço. Você assistiu algum filme? É, já foi. O que você está vestindo agora? Ai, gente. Uma blusinha básica, eu acabei de chegar. Vestiu uma blusinha básica, um shortinho. Não vou mostrar, não. Um shortinho básico da Malve. Estou descalço. E assim vai. Última comida que você comeu? Não vai nem o que eu comi. É que hoje eu só tomei um café com leite de manhã cedo, antes de sair para o trabalho. É isso. Daqui a pouco eu vou comer uma coisinha. Qual o seu animal favorito? O meu animal do momento é esse aqui, ó. Vem cá, mãe. Vem cá. Vem cá. Ó. Ultimamente ela está virando artista, né? Está escuro. Ó. Maggie Rowe. Maggie Rowe. A Maggie. Meu neném. Meu nenenzinho ultimamente. É. Até me lambeu aqui. Porque... Com animal... Qual... Sai, Maggie. Qual seria a fera dos seus sonhos? Já estou planejando minhas férias daqui seis, sete meses. Vou para duas cidades. Ultimamente eu estou sonhando, né? Então, seria a fera dos meus sonhos. Vou para o Nordeste, que é para a Fortaleza. Que eu sou apaixonada por Fortaleza. Amo o Praia do Futuro, amo tudo lá. E vou para o Pará, que é onde a minha mãe está. A minha família linda, perfeita, maravilhosa. Apesar que não tem família perfeita, mas a gente fala do coração, né? Esse é um dos meus sonhos no momento. Qual os seus planos para hoje à noite? Quero postar esse vídeo. Postar esse vídeo. O que você está ouvindo agora? Ah, eu estava ouvindo Maria Gadu agora há pouco. Eu amo, adoro ela. Vou até comprar um DVD. Você coleciona alguma coisa? Não. Não coleciono, não sou muito apegada a essas coisas, não. E para finalizar, você come Fertifood? Às vezes, gosto. Ah, gosto. Então é isso. Essa é a tag das 25 perguntas aleatórias. Não sei se para vocês vai ser interessante. Mas espero que gostem. É um pouco para a gente se conhecer melhor, né? Então é isso. Eu vou taguear algumas pessoinhas. Vou só olhar aqui, que aí sintam-se tagueadas. E eu vou colocar na caixinha de informação. Eu vou taguear a Elayne. Elayne Ferjusson, 2010. Sinta-se tagueada, Dona Elayne. E quem mais que eu vou taguear? Luana. Deixa eu ver. Luana. Luana 851. É uma oportunidade para ela colocar o primeiro vídeo dela. Que ela é bem legal, inscreveu no meu canal e eu gosto dela. Essas duas. Então é isso. Espero que gostem. Um beijo. Sintam... Sintam-se beijadas, abraçadas. É isso. Boas festas. Divirta-se. Tchau.